A palavra de vida eterna do Evangelho de São Marcos capítulo 2 versículos 23 até o capítulo 3 versículo 6 Jesus estava passando por uns campos de trigo num dia de sábado Seus discípulos começaram a arrancar espigas enquanto caminhavam Então os fariseus disseram a Jesus, olha, por que eles fazem em dia de sábado o que não é permitido? Jesus lhes disse, por acaso nunca lestes o que Davi e seus companheiros fizeram Quando passaram necessidade e tiveram fome Como ele entrou na casa de Deus no tempo em que Abiatar era sumo sacerdote Comeu os pães oferecidos a Deus e os deu também aos seus companheiros No entanto só os sacerdotes é permitido comer destes pães E acrescentou, o sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado Portanto o filho do homem é senhor também do sábado Jesus entrou de novo na sinagoga Havia ali um homem com a mão seca Alguns observavam para ver se haveria de curar em dia de sábado Para poderem acusá-lo Jesus disse ao homem da mão seco Levanta-te e fica aqui no meio E perguntou-lhes é permitido no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou deixá-la morrer? Mas eles nada disseram Jesus então olhou ao seu redor cheio de ira e tristeza Porque eram duros de coração E disse ao homem estende a mão Ele a estendeu e a mão ficou curada Ao saírem os fariseus com os partidários de Herodes Imediatamente tramaram contra Jesus A maneira como haveriam de matá-lo Caríssimo irmão, caríssimo irmão Hoje é domingo, domingo é dia do Senhor Domingo é dia de missa, dia de louvar a Deus Para os judeus o dia de sábado era o dia sagrado Para nós cristãos é o domingo Porque Jesus ressuscitou no primeiro dia da semana Seria primeira feira, não é mais primeira feira É domingo, dia do Senhor E nós temos a alegria de ir à missa Eu sou obrigado a ir à missa Penso que antes de ser um dever é um direito Eu tenho o direito de participar da Santa Missa Eu tenho o direito de me unir a nosso Senhor Eu tenho o direito de tornar presente com a comunidade cristã O mistério da morte e a ressurreição de Cristo É uma honra antes de ser um dever Depois é também um dever Mas antes de tudo é uma honra Uma dignidade para todos nós Podemos participar do mistério do Cristo Saibamos valorizar esta realidade Saibamos caminhar com toda disposição Na busca da fidelidade a Deus É palavra de vida eterna Música 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 Música